Amigos ligados no Sexto Round está no ar a edição de número 358 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos, é o melhor podcast do ano, é o verdadeiro Sexto Round Awards com os piores de 2022, categorias jocosas, interessantes e aquela produção caprichada feita por Lucas Carrano em cerca de 17 minutos durante as festividades e começa com o time completo, graças a Deus. Aliás, 26 de dezembro o time completo é quase um milagre, milagre natalino e começando por ele, e claro, o nosso grande produtor Lucas Carrano, que fez uma verdadeira orgia gastronômica em Minas Gerais e pelo que eu fiquei sabendo, se entupiu de peru, né Carrano, como vai? Fala Renato, não, então o peru é, o pessoal é, rima, pô, o André já, tá soltinho, eu ia, ó, já vou começar, já vou começar, será que é pra escolher um, mas podcast já não vale nada mesmo? Ele é dos piores? Eu ia reservar meu espaço inicial aqui pra dar os parabéns ao André, a voz do UFC no Brasil, não sei o que, não sei o que, quero mais que se foda agora, meu irmão, fica rindo aí dessas palhaçadas que me falaram. Você quer mais é que caia no doping, né, você quer mais é que vai rinalzada. É, fiquei sabendo de um detalhe aí nos bastidores, Carrano, que pode nem assumir, hein, foi eleito, mas pode não assumir, não vou falar porquê, mano. Se tiver teste da ousada da agência de doping, acabou, babou, já. Você acha que esse bíceps é natural? Pelo amor, ó, então é isso, ia gastar meu espaço aqui, meu tempo pra poder parabenizar o amigo, falar que tava feliz, que não sei o que e tal, e agora, porra, quero Maxi Dani também, e não teve peru não, pernil, né, que o mineiro, o alimento de Natal dele é o pernil de porco, e aí mandei realmente uma quantidade obscena de comida pra dentro, vou passar os próximos sete dias só comendo folha. E ele também, a voz do UFC no Brasil, novo contratado do UFC Fight Pass, vai tá na Band, é a nossa grande estrela, não sei se vai ficar muito tempo no podcast do sexto round, né, provavelmente não, né, porque tem mais o que fazer. Ele, o galã de Niterói, como vai, querido, tem aí um emprego pros amigos mais pobres, dá uma recomendação, ou até emprestar um dinheiro a gente aceita, porque nem canal no YouTube a gente tem direito, como vai? Pois é, tudo bem, Renato, Carrano, galera boa de luta ligada aqui no sexto round, finalmente, né, cara, a espera acabou, né, o Renato já vem dando várias dicas aqui, várias destes aqui durante o mês, né, algumas pessoas pescaram, né, Renato? Sim, sim, algumas pessoas pescaram, né, dicas sutis, mas essa era a novidade, né, André? É, pois é, não podia revelar, mas a gente já vinha conversando há um bom tempo, há uns bons meses, né, com o UFC, e aí fechamos essa parceria, entrei pro time, pô, tô amarradão, galera, tô muito feliz, honrado, momento especial da carreira, e pô, vamos que vamos, todo mundo assinando o Fight Pass, né, importante, a partir de 2023, primeiro de janeiro, já começam aí as assinaturas, né, disponíveis, e pô, vamos bombar. Doze prata, né, não vai ter uma promoção assim, doze prata, um negócio desse? Doze e quarenta e cinco, cara. Porra, os Estados Unidos acabaram de subir o troço pra oitenta dólares, brother. Pois é, bicho. Oitenta dólares é um evento só, né? É só o pay-per-view, fora que você tem que assinar o ESPN+, fora que você tem que assinar o Fight Pass pra ver os outros e tal, é isso mesmo. Não, porque não tem, é o Netflix, como se fosse o Netflix da luta, né, é o serviço de streaming do UFC. Agora, tem que deixar claro o seguinte, é equivalente a doze e quarenta e cinco, porque você vai assinar anual, vai ser os cento e bordoada lá, né, Sim, sim, você paga um ano, né, e vai dar como se estivesse pagando dois e quarenta e cinco ao mês. Isso, aí você parcela, aí você faz o que você quiser na hora do ato do pagamento lá, não sei como é, dia primeiro de janeiro vai liberar, mas pô, cara, vambora, que timaço, né? Pô, timaço, Black Belt, né, academia Maia, Minotauro, Carlão, Evelyn Rodrigues, e pode pintar outros comentaristas e narradores no meio do caminho, né, cara? Então, tô bem feliz aí com essa novidade pra coroar o ano de 2022, que foi, particularmente, foi fantástico pra mim. Maravilha. Outro repórter me perguntou se você gostou dele? Eu falei, cara, gostou, 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 eu gostei apenas minha mãe. Meu querido Carrano, abra alas aí, né, você que é o host desse podcast, o que que temos aí de piores do ano? Eu, pra ser sincero, nem olhei o documento que você mandou de indicados e produções. Eu quero que seja uma surpresa pra que tenhamos um react legítimo, né? Da próxima vez eu vou, eu não vou nem me dar o trabalho de produzir, eu vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa, cara, que seja o segundo programa seguido, que eu tenho o trabalho do cacete produzindo, e você sempre fala que, ah, não, nem olhei, nem fiz, da próxima vez eu vou mandar só pro André e vou inventar as paradas aqui no ar. Mas, ó, o pessoal já tá familiarizado, né, já é a segunda edição. Ele tá magoado. Eu fiquei, eu fico ofendido, né, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, Renata, é por isso. E o pessoal já tá acostumado, essa é a segunda edição do Sexto Round Awards. Semana passada a gente falou de coisa boa, que não é o costume, né, não é o hábito. A gente não é disso, porque távamos justamente segurando aí a munição pra poder fazer o programa dessa semana. Temos categorias que foram específicas, algumas se repetem no ano passado, outras são novas, tem novas referências, novas coisas. E a primeira categoria, eu quero abrir logo de cara, é com uma categoria que só tem um concorrente, que ela foi sugerida, inclusive, por você no final do podcast passado, que é o Troféu Beleza Exótica 2022. Só tem o Raul Rosa Júnior e ele vai ganhar, o prêmio vai ser entregue pra ele, de preferência sem olhar na cara dele, porque realmente o marquito do ratinho não tá muito legal. Começando agora com as nossas categorias reais, oficiais, e que já temos aqui a grande surra de 2022, que é o Troféu Renato vs. Tecnologia, de maior surra do ano. Troféu anteriormente conhecido como Troféu Deixou Ser Guerreiro. As quatro opções são o zumbi coreano, diante do Alexander Volkanovski, a Juliana Penha na revanche com a Amanda Nunes, Alex Poitain sobre o Sean Strickland, sugestão, inclusive, do nosso novo porta-voz do UFC André Azevedo, e o Eli Jang contra a Ioana Yeonjaitik, ou até contra a Carla Esparza, porque ela espancou as duas. Então tem cinco opções aí pra vocês escolheram qual foi a maior surra de 2022. Lembrando que o prêmio vai pra quem tomou a surra, não pra quem aplicou a surra. Bom, eu dou esse prêmio nessa categoria... Como é que é o Renato, né? Renato? Renato vs. Tecnologia. Ou ainda o prêmio Mário Yamazaki Deixou Ser Guerreiro, né? Brote o by Mário Yamazaki, vamos botar assim. Eu dou pra Carla Esparza, bicho. Campeão, botou o cinturão pra rolo e tomou uma coça da Willi Zhang. Então, até pelo peso da luta, valendo o cinturão, eu dou esse prêmio pra grandissíssima, sonolenta Carla Esparza. Graças a Deus, passou esse cinturão aí pra Willi Zhang. Ninguém aguentava mais esse breve reinado da Esparza. Sempre lutas muito mudorrentas, né, senhores? Essa é a verdade, né? Vamos tratar da verdade aqui. Carla Esparza, meu amigo, é protocolar aquele joguinho dela ali. Vai aparecer de novo, hein? Vai aparecer de novo. Ela vai aparecer de novo aqui, pode ter certeza. Então vai pra Carla Esparza. Olha, eu já vou no zumbi coreano contra o Volcanor. Acho que eu lembro que eu fiquei com pena, cara. Aquele negócio que o primeiro round foi ruim, o segundo foi pior. O negócio só piorava, né, cara? Foi um... O zumbi coreano pegou a luta meio em cima do laço, né? Como substituto. A gente tem na cabeça aquele zumbi coreano do passado, que era um bom zumbi, né? Um zumbi ainda recém convertido, né? Ainda com cabelo, juba ao vento. Aí a gente já viu um zumbi depois de seis meses de apocalipse zumbi já deteriorado, né? E foi um massacre e eu vou nessa luta aí. Eu vou concordar com o Renato. A luta do zumbi coreano com... A surra... Vocês vão dar pra luta ou vão dar pro zumbi? Não, pro zumbi. Ele merece. Ele que é que aguentou a surra de vareta lá o tempo todo, honrando o apelido de zumbi. Ele que leva a estatueta, né? Ele que vai lá pro público fazer o discurso. Eu já tô, inclusive, enquanto a gente conversa aqui, eu já tô em contato com a imigração coreana pra ver como é que funciona o negócio de importação de bens, né? Porque o nosso troféu é muito valioso. O Renato, felizmente, pra esse prêmio, ele liberou uma verba um pouco mais alta. Eu tenho R$16,90 pra fazer oito prêmios. E aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer pra exportar isso. Tô com essa parte burocrática, já tô olhando. E o zumbi coreano, é aquele negócio, né? O Renato achei até que ele ia falar isso, que no início tava ruim e no final parecia que tava começando agora, né? A luta pra ele. Que foi um vareio, assim, de cima e embaixo. E o cara não desistia, não caía. Foi até o árbitro sentir pena dele e interromper a luta. E, coitado, depois ele ficou deprimido. Falou que iria aposentar. O clima deu uma pesada. Então, ó, primeiro... Olha, Carrano, o que você acabou de falar, tem outro indicado aí que acabei de pensar. O Bryce Mitchell contra o Ilha Topuria, né? Que é o outro que apanhou e pensou em aposentar, né? Apanhou e quase desistiu da carreira, né? Você acha... Se você conseguiu, Renato, eu não sei como é que tá aí de verba, né? Nesse fim de ano, já pagou o bônus pra galera e tal. Mas se tiver mais uma beiradinha, eu mando outro pro Bryce Mitchell também, pra ele receber. Ele vai gostar, pô. Às vezes vai ser o ânimo que faltava pra ele não desistir da carreira do MMA. Ó, a segunda premiação que a gente tem aqui, esse é um troféu que me dói demais em ter que anunciar, porque a referência dele, ela ainda me machuca. Que é o troféu, faltavam só quatro minutos. Apresentado por Adenor Tite. Essa é a grande decepção do ano de 2022. Claro que a referência vem da Copa do Mundo, mas o troféu vai pro MMA. E as três decepções que eu separei aqui, fique à vontade pra citar alguma outra que vocês sentiram mais decepcionantes. É o Ramos Atmaev, que teve um 2022 extremamente decepcionante, né? Começou a ter só duas lutas. A primeira foi aquela com o Durin, que ele, pô, perdeu o status de intocável e viu a avó pela greta. E a segunda foi aquela que não era pra ter sido, né? Contra o Kevin Holland e teve problema com peso e ainda tirou onda. E ainda termina o ano sendo o córnea do filho do ditador. Porra! Esse vídeo, cara, se eu não fosse tomar o strike literalmente, né? Strike no sentido de um strike de bomba na cabeça, na casa, eu postaria esse vídeo no sexto round, mas procurem. O filho do Ramos Atmaev lutando MMA com o Ramos Atmaev no córnea é uma apresentação, assim, de futuro triplo campeão. Não tem condição. Foi o primeiro nocaute técnico praticamente sem encostar no adversário, né? Juiz muito ligado ali em cima, né? Mas é claro, né? Tanto o cara quanto o juiz sabiam que a família estava sob ameaça, né? O maluco já estava... Cada vez que a mão vinha, ele já pensava na família lá dentro do cativeiro e... Não se surpreendam com o filho do Kadirov, campeão do M1 Global da Rússia em 2023, hein? Com apenas duas ou três lutas no cartel. Não se surpreendam. Por mim, André, inclusive, não precisa nem lutar. Dá o cinturão pra ele, leva pra casa, pô. Tá tranquilo. Se tiver algum espião russo me ouvindo, eu moro em Divinópolis, tá? É, também. Mudei pra lá. Mudei pra lá. Inclusive, é capaz do filho do Kadirov ser campeão do M1 Global invicto com 15 anos, né? Seria um grande... E duas lutas, né? Seria bem inédito. E além dessa do Ramos Atmaev, outra decepção grande, essa nem tanto por conta da frustração do... Mas pela frustração geral que causou no público, né? Pela decepção do povo brasileiro que foi a derrota do Charles Dubronx pro Islam Mahashev. É, talvez um dos momentos aí de catar-se negativa, né? Maiores que a gente teve nos últimos anos. Uma mobilização absurda. E a derrota foi, obviamente, uma grande decepção pra todo mundo. E, por último, uma que eu sei que pro Renato também é muito sensível. É quase tipo os quatro minutos aí contra a Croácia. Pra mim, que é o Anderson Silva sendo derrotado pelo Jake Paul. Quero saber qual vocês acham a maior decepção do ano, claro, depois da pataquada da seleção brasileira. Cara, eu vou... Acho que eu vou ser o voto único aqui porque, assim, o Hans Atmaev contra o Durinho ser uma luta terrível, muito dura e tal, eu já era esperado, né? Nas resenhas antes da luta, eu vinha dizendo isso. O Charles perder pro Mahashev, eu achava que o Charles era favorito. Mas, assim, né? O Mahashev era capaz de fazer o que fez. Agora, o Anderson Silva derrotado pelo Jake Paul, não que não fosse capaz de acontecer, mas ver o Anderson levando o knockdown do Jake Paul, pra mim, é extra doloroso. Então, esse é o... Esse é meu... Apesar da idade, né? Esse é o meu... Minha escolha. É. Então, eu vou começar também de cima pra baixo que nem o Renato fez. Apesar de toda a decepção que o Hans Atmaev causou nesse ano de 2022 com tudo isso que vocês falaram. Aquele videozinho constrangedor pro Kadyrov que ele fez com o... Quem foi o cara que ele tava do lado? Foi o rei do... Ah, o Abubacar. O Abubacar. Pô, ali aquele videozinho, ó, não fizemos nada não. Somos amigos. Pedindo desculpa, né? Que nem aquelas camisetas que expõem nos Estados Unidos, é a camiseta das crianças que brigam e aí botam o doido na mesma camisa e é obrigado a ficar lá abraçado. Exatamente. Isso, tudo isso que vocês falaram. Pô, levou... Ele levou pau no NBA em gestão de carreira e empregabilidade daqui a pouco vai pegar uma luta boa, né? Se prejudicou, mas eu acho que nem tanto. Prejudicou mais a imagem dele do que outra coisa. O Charles, eu penso a mesma coisa que o Renato, cara. Foi pesado por conta de todo o clamor do povo que tava ali em cima. Foi uma decepção por conta de toda a expectativa que a gente tinha, né? E aquele amor mesmo da torcida pelo Charles, né? Mas pegou um cara duríssimo que foi o Mahashev. Se ele tivesse perdido pra um cara, sei lá, pra um... Sei lá, pra um cara fraco da vida. Perry Pimblech. É, é isso. O Perry Pimblech também podia estar na decepção, né? Porque começou o ano cheio de hype e terminou virando sinônimo de oreia, né? De baba. Agora, eu voto mesmo no Anderson Silva pelos motivos que o Renato citou aqui. E, pô, cara, eu tava acreditando que o Anderson ia aplicar uma clínica pra cima do Jake Paul. Ele ia, assim, ia tirar onda. Pô, o cara que ganhou do Julio César Chaves Jr., do cara que vinha fazendo o que vinha fazendo. O Anderson Silva, né, gente? Foi um pouco decepcionante demais e triste, particularmente, também, pra mim. Então, meu troféu vai pro Anderson. É, eu não vou conseguir discordar de vocês, não. Porque a decepção do Charles, ela foi muito grande à decepção. Mas não pelo contexto nem nada. Eu acho que é o alcance da decepção que foi grande, né? Da derrota dele, contando em número de cabeças, de pessoas que sofreram com esse resultado e o impacto que teve. Mas, de fato, o evento em si, a derrota do Anderson, acho que você foi feliz, André, na lembrança. Não é também que o Anderson, assim, pô, ah, o Anderson tava velho e já tava mal. Cara, ele fez uma luta muito boa contra o Julio César Chaves Jr. pouco tempo antes. É, ele tinha tirado o Tito Ortiz, que ok, pô. Além daquela cabeça gigante que favorece muito o ser acertado, não é um... Você curte uma cabeça gigante, cara? Não, nem um pouco. Eu também fiquei com essa dúvida. Não, 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 não. Pelo contrário. Nem pequena também, de jeito nenhum. Foda essa cabeça, André. Você gosta do tamanho standard? Não, que tamanho... Você esquece isso, André. Que conversa chata. É, ele... Mas além desse, né, do alvo fácil, ele não é um pugilista de ofício, ok. Mas o Anderson também foi lá, cara, e tirou mal pra nada. Não é que ele tava vindo assim, ah, beleza, já tava vindo mal. Ali foi meu do nada, né, cara? Ele fez lutas muito boas e depois acabou sendo superado e aquele knockdown no final ali foi a cereja no bolo, rapaz. Foi doído. Ó, próximo troféu aqui pra ser entregue é o troféu Tyron Woodley de involução no esporte. Ou seja, é o cara que fez a evolução contrária, andou pra trás na carreira. E aí temos três concorrentes aqui de peso. É, o primeiro deles, Tony Ferguson, que tá vivendo uma fase realmente estupenda, um momento maravilhoso, acabou de se formar em Harvard. A minha teoria sobre o Tony Ferguson em Harvard é de que ele chegou lá com a camisa e ninguém teve coragem de falar com ele pra ir embora, velho. Deixaram ele ficando lá, assistindo as aulas e aí ele cismou que ele se formou, mas enfim. É, o segundo, o Darren Till, que também, pô, momento tenebroso na carreira. E o último, o Dominique Reis, que também, depois de quase ganhar do John Jones, pra muita gente ganhar do John Jones, acabou, né? Não existe mais o Dominique Reis. Bom, galera, essa é uma categoria dolorosa, né? Da gente votar, você vê a involução no esporte é sacanagem, né? Falar dos caras que estão perdendo é muito ruim, né? Eu gosto de falar de quando o cara tá ganhando. Bom, o Tony Ferguson, eu poderia votar no Tony Ferguson. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar, né? Só estamos aqui falando do Tony Ferguson, que coitado. Cinco derrotas seguidas, né? Mas olha só, vamos botar pros caras que ele perdeu? Goethe, Charles, Dariush, Chandler e, por último, Nate Diaz. Um cara que já vem apresentando alguns sintomas já de concussão. Então, eu acho que... Eu não posso nem dizer que é involução no esporte, eu acho que é o dano acumulado mesmo ali. Involução na capacidade humana e cerebral. É, cara, eu acho que é um problema muito mais profundo, né? É o Darren Till. Você curte um problema profundo, André? Não, eu não curto problema não, cara, eu curto solução. São três derrotas seguidas, né? O último agora é pro Duplessis, passou por lesões. Mas, cara, o meu voto vai pro Dominique Reis. Vai pro Dominique Reis? Claro, perdeu pra quatro ótimos atletas também, mas um cara que tava sendo tratado aí como o novo dono do cinturão dos 93 quilos, até que fez aquela luta duríssima contra o John Jones. E aí, meu amigo, de lá pra cá, foi ladeira abaixo, né? Ele fez aquela luta em decisão unânime, perdeu pro John Jones na decisão unânime, repito, apertada, foram 25 minutos de porradaria, mas depois ele só tomou taca, né, cara? Foi nocauteado pelo Blachowicz, nocauteado pelo ProRasca e nocauteado pelo Ryan Spen ainda no primeiro round. Situação periclitante pro Dominique Reis, que tem o apelido de Devastator, mas ele tá mais pra Devastated do que Devastator, né? O Dominique Reis de apenas 33 anos de idade. Então, vai pro o troféu de involução no esporte, vai pro querido Dominique Reis. Olha, eu também descartaria o Tony Ferguson nessa, porque a idade, quilometragem, qualquer um no estado do Tony Ferguson estaria nessa situação. Eu ficaria na dúvida entre o Dominique Reis e o Darren Till, que são dois caras jovens, né? Parece que não tem muito pra onde correr. Só que o Darren Till, eu acho que ainda é, assim, existe um lance psicológico de que, porra, ele não consegue, ele parece estar desmotivado, né? E pouco inspirado. E, de repente, é algo que pode ser revertido. A gente viu o Edmund Shabazzan também, que tava numa draga danada. Teve uma boa atuação recentemente, com um ano parado. Disse que isso fez bem pra cabeça dele. Então, eu acho que o Darren Till, de repente, ainda tem como dar essa volta. Agora, o Dominique Reis já tá naquele lance de nocauteado no primeiro round em sequência. De repente, o queixo já foi embora muito cedo e talvez não tenha mais espaço no UFC. Eu acho que ele tá numa, considerando a idade, numa situação pior. O Tony Ferguson com 33 anos tava voando, né? Minha escolha também é o Dominique Reis. É, meu voto não vai fazer diferença, mas eu só vou aproveitar a oportunidade pra poder pontuar aqui que a situação do Tony Ferguson é tão desesperadora que nem numa categoria de quem tá pior ele tá dando conta de ganhar, filho. É esse o situação. Eu falei, cara, talvez aqui entre os ruins ele ganha. E nem isso ele deu conta. Nem essa vitória ele conseguiu levar pra casa. É só essa observação que eu queria fazer daqui, mas ele levou o Dominique Reis, e vai receber também aí seu troféu assim que ele for liberado aí pela aduana americana. O próximo prêmio é a primeira edição em memória do troféu Anthony Johnson, né? Anthony Johnson que nos deixou esse ano. Vai tocar aquela música do Oscar, passar tudo lá, mas é o troféu Anthony Johnson em memória de Game Plan apresentado por Alexander Volkov. Foram as pessoas que tiveram as piores escolhas dentro do octógono. O primeiro é o Cyril Gani contra o Francis Ngannou, né? Pra quem não lembra, o Francis Ngannou virou grappler contra o Cyril Gani. Tava equilibrando a luta, tava tomando primeiro o Gani vencendo em pé, depois o Ngannou equilibrou com a luta agarrada e no quinto assalto, ao invés de manter as coisas como tava, o Cyril Gani teve a brilhante ideia de que ia dar o Ngannou. E aí foi raspado e perdeu o cinturão que basicamente era dele. É, o cara foi raspado pelo Ngannou. Gente, o cara foi raspado pelo Ngannou. É aí, pô, a gente caiu o cão da mão, não tem jeito. O segundo, TJ Dillashaw, control de Amin Sterling, veio machucado há três meses, tava machucado, olhou e falou assim, porra, eu vou ganhar desse moleque com um braço só. Eu tô velho, não tô podendo tomar meus produtos, mas ainda assim, eu acho que eu não preciso mais do que um braço pra poder ganhar dele, não. E, obviamente, aconteceu o que se esperava. Ele entrou no salame, control de Amin Sterling e, por último, uma que é parecida, mas não é igual, que foi a do Calvin Catar, porque não é que a lesão já existia. O Calvin Catar contra o Arnold Allen, eu até fiz a resenha, se o pessoal vai lembrar, era vai te catar, né, por conta disso. Foi uma estupidez, assim, conto mais. Ele sofreu uma lesão na perna, tava com a perna claramente avariada, o médico olhando, com aquele negócio, e ele resolveu ser macho. Falou, não, eu vou lutar, vou voltar. O primeiro chute que ele tomou na outra perna, ele já perdeu o equilíbrio completamente, a luta acabou de uma das formas mais anticlimáticas do mundo, mais uma vez, sendo punido pelas próprias decisões estúpidas. Então, pra vocês aí, o nosso primeiro troféu em memória, Anthony Johnson, de Game Plan, vai pro Cyril Gunn, TJ de Lashaw ou Calvin Catar? Olha, eu vestindo o meu chapéu de advogado aqui e, né, interpretando o nome do prêmio, Game Plan, né, que é plano de jogo. O que o de Lashaw fez é grotesco, né? O Calvin Catar talvez um pouco menos, que ele já tava ali no meio da luta, adrenalina, sangue quente. Ah, pô, vamos ver se, dá, né? O cara tentou, né? E o de Lashaw ir lutar naquelas condições é inacreditável. Foi, basicamente, pra recolher o cheque sem nenhuma chance de vitória. Ele, inclusive, se aposentou depois disso, né? Agora, o plano de jogo, o Game Plan, né, durante a luta em condições normais, físicas, foi o Cyril Gunn partir pra aquela botinha, né, a chave de pé reta no Francis Engano no quinto round, quando, se ele não fizesse isso, ele teria sido campeão mundial peso pesado, né? E essa foi inacreditável, então, eu acho que eu vou no Cyril Gunn. É, se for levar em conta a letra fria da lei, como o colega relator, doutor advogado Renato Rebello, levou, realmente, Cyril Gunn foi o Game Plan, né, ali, a falha. agora, se você já levar pra um lado categoria Brought to you by NBA de gestão de carreira do Ramsat, by Ramsat Kimaev, é o T.J. de Lachor, gente, é um negócio, assim, bizarro. O cara veio daquele problema, primeiro, ele cortou até 57 quilos, detonou o corpo dele, usou substâncias duvidosas ali pra conseguir se recuperar do negócio, pra descer de peso legal e tudo. Foi suspenso do esporte, volta, vence mais uma, tem a imagem ainda arranhada, mas ele volta com, faz mais uma e tem a chance de disputar o cinturão de novo, vai lá e perde do jeito que perdeu pra Woody Aminister, lutando machucado, cara. Isso pra mim foi, porra, foi um suicídio de carreira, assim, um Game Plan, de uma forma mais extensa, assim, saindo só do âmbito do octógono, uma gestão de carreira, assim, bizarra do D. Lachor, se aposentou depois, enfim, foi cagada atrás de cagada, eu acho que ele mandou mal demais, então, pelo conjunto da obra, eu voto no T.J. de Lachor aí só pra, como ele tá na categoria, como o Carrano incluiu na categoria, eu vou no D. Lachor, mas eu concordo com o que o Renato falou do Game Plan, exclusivamente ali de octógono ser o vacilo maior do Cyril Gani. Eu vou votar no T.J. Lachor e vou dar uma justificativa que inclusive caso um pouco com a defesa apresentada pelo Renato, porque eu só consigo imaginar qual foi o Game Plan que tinha sido, porque ele sabia que tava machucado. É isso. O que ele imaginou que ele ia fazer lá dentro? Alguma coisa ele pensou, e esse Game Plan que ele bolou na cabeça dele, sem um braço, devia ser uma merda. Eu te falo qual foi. A estratégia dele foi falar mal da trocação do Alde Amand durante toda a campanha, todo o pré-luta, pra justamente o Alde Amand ficar com raiva e querer trocar com ele. Porque ele falou que não tinha condição nenhuma de fazer o wrestling com o Alde Amand. Só que o Alde Amand foi lá e botou ele pra baixo. A burrice, sem fim. Então acho que até nesse ponto dá pra justificar um pouco que eu fico com o D. Lachor. Mas, assim, uma única decisão, porque o T.J. de Lachor realmente é uma combinação de cagadas. Mudou tudo, seria o Gani, foi impressionante. Não tem lógico, o cara tava sendo quietado pelo Enganu e aí ele resolve que a melhor alternativa dele é... O que ele deve é tomar de tapa na cara do treinador depois é brincar. E se passar em Niterói, André, o que acontece? Ah, você já sabe, né? Já tá na fila. Ele tá atrás do John Jones nessa fila aí. Pessoal, a próxima categoria é o troféu Herb Dean de pior arbitragem. Claro, tem o próprio Herb Dean, né? Ele é a primeira, inclusive, alternativa que é o Herb Dean deixando o já nitidamente contundido Cub Swenson antes de sequer cogitar parar a luta contra o Jonathan Martínez. Tem o Jason Herzog que não viu a Mason Chayson dar os três tapinhas. A Mason Chayson seguiu na luta, quase virou, mas aí acabou tomando uma pedalada da Irene Aldana e perdendo do mesmo jeito. Não mudou a decisão do Jason Herzog, mas quase que ele altera o resultado do combate. E, por último, o Keith Peterson que tava mais preocupado em contar quantos derb ainda tava sobrando no bolso dele ali do que parar a luta entre o Geoff Newell e o Vicente Luque, né? O brasileiro tomou uma quantidade absurda de dano desnecessário ali. E eu vou votar de cara já porque não é só porque é o nome do troféu e porque provavelmente vai ser bicampeão, mas o Herb Dean é bizarro, cara. O pior não é nem o erro, porque o erro ele acontece, tá sujeito, todo mundo é humano, pode acontecer. Mas essa indecisão do Herb Dean, essa falta de assertividade ao tomar suas decisões é uma das piores características que um árbitro central pode ter, porque ele acaba tomando más decisões e decisões que causam dano desnecessário. E essa do Campo Suenço é bizarra. Ele fica lá não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, e o Campo Suenço tomando na nuca, já tinha caído totalmente desfalecido. Então já deixo meu voto aqui de cara porque o Herb Dean não dá só nome ao prêmio, ele é o cara também. Eu tô concorrendo, cara. Essa sapateada do Herb Dean tem sido um problema na carreira dele, ele que é um árbitro tão condecorado, um cara importante no evento, importante no esporte, mundo afora, tem que melhorar pra 2023. Então eu tô contigo, Cariano. É, acho que é unânime essa vez. A do Campo Suenço foi braba mesmo e seguimos em frente. E conjunto da obra, né, cara? Ele fez isso durante o ano. Vem de hoje, né? Exatamente. Sapate hoje, deve estar indo trabalhar com aqueles sapatos de sapateado do Fred Astaire, né? Ó, o próximo troféu aqui é um troféu novo, essa é uma novidade da edição 2022, que é o troféu Tramontina, aliás, patrocina a gente aí, o Tramontina. Troféu Tramontina Garfo de Ouro, que é o maior garfo de 2022. É, temos aí Sean O'Malley e Pioterian, eu só coloquei por conta do clamor popular porque meu vídeo recebeu vários comentários que foi garfo, não sei o quê. Eu não concordo, mas eu sou um cara justo, democrático, e eu vou incluir aqui pra dar opção caso vocês queiram votar, mas eu já digo de cara que eu acho que não foi garfo. Tyler Santos e Valentina Tchepchenko, Ralfion Stotts e Dani Sabatello no Bellator, que foi o Doug Crosby, e aliás, tem o DNA digital do Doug Crosby na outra opção também, no dia seguinte, inclusive, que foi Jared Gordon Iperi Pimblett. Renatão, começa aí porque eu tô sentindo que você vai puxar saco da firma e vai falar uma do Bellator. É, a do Bellator, a do Sabatello com o Ralfion Stotts, acho que foi mais bizarra não por quem venceu, mas pelo queridão que deu 5x0 o Sabatello, que é absolutamente impossível, não tem como você, só que marcar aquilo. Só que a vitória do Ralfion Stotts não era nenhum absurdo. Eu acho contestável, mas não era nenhum absurdo. A Tyler Santos também achei estranho, o Sean O'Malley eu achei normal o resultado, agora o Jared Gordon e o Perry Pimblett, até porque pode ser um pouco aquele viés do que é recente, porque a gente tem mais fresco na memória. Agora, essa é uma luta que eu não acho que tem como dar para o Perry Pimblett de forma alguma. Eu acho mais fácil ser 3x0 o Jared Gordon do que ser a vitória do Perry Pimblett. Então, essa é a minha escolha. Pois é, eu estou com o Renato também, acho que essa do Pimblett foi muito bizarra. Agora, só um detalhe aqui, eu vejo sempre o nome desse moleque, desse Danny Sabatello, eu lembro do... Eu fico com Letício, Danny Letício Sabatello, para os amigos acima de 30 vão lembrar aí da atriz Letícia Sabatella. Então, Danny Letício Sabatello fica com menção honrosa, mas eu estou com Gordon e Pimblett também. Vou usar essa na próxima transmissão da ESPN e dizer que eu inventei. Isso, chama ele de Letício. Letício. É, não tem jeito, gente. Perry Pimblett e Jared Gordon foi um resultado muito bizarro. Do Danny Sabatello, o que o Renato disse é preciso. O prejuízo foi menor, então não tem como. É Jared Gordon e Perry Pimblett mesmo, porque aí o erro do garfo acabou atrapalhando o resultado final. Próxima categoria é uma que já é também conhecida do público, é o troféu MMA-latonina, que é a melatonina do MMA. A cura para a insônia, lutas que fizeram o ser humano que só vai dormir junto com o galo cantando na manhã, dormir feito uma criança, apagar, até roncar em casa. Foram três opções que eu separei aqui. Certamente, três lutas que eu jamais quero citar o nome daqui para frente. Essa é a última vez que eu espero falar de cada uma dessas lutas, mas são Rosina Mayunas e Carlos Parsa 2, Ankala Ev e Ian Blachowicz e Ryan Bader e Sheik Kongo. André, o que você acha? Eu quero deixar o Renato por cima, porque eu sei o que ele vai falar. O Renato, você dá um Google na receita de sopa de tomate enquanto você pensa. André, André, dormi, dormi, dormi. Falou MMA Latolina, essa categoria, eu dormi, cara. É por isso que o André é contratado pelo UFC, né, o Carrano, e a gente não, porque ele é capaz de fazer tanto o barulho, e essa atuação é brilhante, né, cara? Parabéns, André. Viadas sofisticadas. Vocês não sabem que essa dormida que eu dei, eu sonhei com o Francis Ngannou e o Derek Lewis, cara. Ele é bom mesmo, o Carrano, ele é bom mesmo, cara. André, essas centenas de milhares de dólares que o UFC está te pagando por mês estão bem justificados, pode ficar tranquilo. André, aproveitando o ensejo, agora que você já é oficialmente um contratado do UFC, o card de janeiro do UFC no Rio de Janeiro está muito bom, né? Olha, eu avisei a vocês desde o início, né? Antes de começar, o André já estava apachecando antes de começar a negociar com os caras, depois que começou, o troço deu uma guinada de 360. Você considera os melhores cards da história do MMA, André? Gente, vocês têm que pensar que, cara, eu li alguns livros de estratégia, essa apachecada já fez parte da minha campanha ali subliminada, entendeu? Para os caras ouvirem e falarem assim, pô... A contratação veio por causa disso, aí na hora que os caras olham e falaram, bicho, o André está elogiando o cara do Rio, não tinha nem o Glover ainda. O André estava elogiando e falou, bicho, olha esse cara, fica de olho nele, vai dar certo. Gênio, gênio. Gênio, né? Não, mas o card ficou bom, né, cara? Acabou que deu tudo certo, né? Pô, uma coincidência danada o Glover acabar no card, reforçando ainda mais. Então, acho que está a chegada do Gilbert Durinho, tem boas lutas, cara, tem ótimas lutas, tem o cinturão do Davidson, acho que vai ser muito maneiro e as vendas estão boas, hein, cara? Vendas estão boas, ingressos estão quase acabando, se você não comprou ainda, vai lá e compra, vai ser Rio no dia 21 de janeiro. Mas vamos lá para o card. Cara, poucas vezes eu fico acordado de madrugada quando eu não trabalho, dessa vez eu fiquei para assistir Ryan Bader e Shake Kong e ouvi os comentários do meu amigo Renato Rebelo e justamente nessa noite que eu escolhi para assistir o evento Bellator ao vivo, cara, tivemos uma luta mais chata do ano, assim, para mim, sem concorrência, cara. Shake Kong e Ryan Bader foi um negócio desastroso. É, não, assim, o Ankala Ev Blachowicz, assim, foi uma luta estudada, não foi tão chato, assim, para ser pior do ano, né, foi uma luta estudada, afinal, até deu uma acelerada. Rose Namarrones e Carlos Passos foi horrível, realmente é uma concorrente a, não sei se a altura, agora, Ryan Bader e Shake Kong, cara, eu, eu, pô, eu tive que me dar tapa na cara, mutar o microfone, dar tapa na cara para não dormir e eu, para quem assistiu lá na ESPN, eu, pô, receita de sopa de tomate, entendeu? É, é um terror, é, não desejo a ninguém estar três horas da manhã, duas horas da manhã comentando ao vivo Ryan Bader e Shake Kong, terrível. Essa luta foi uma merda mesmo e tem um agravante aí que é a Rose e a Carla, pelo menos, é menos poder de fogo, menos chance ali, mesmo se a luta tivesse uma bosta, ainda teria uma possibilidade do Shake Kong tirar o nocaute, do Ryan Bader, pô, sei lá, quer dar, finalizar, às vezes conseguindo o ground and power e nem isso aconteceu. E tem um agravante, Carrano, que eles lutaram dois anos antes e teve o no contest, né? Sim. Eu cheguei com dois anos para defender aquela queda do Ryan Bader, mesmo assim, nada. Não, claramente ele chegou lá falando assim, cara, eu duvido que ele vai fazer a mesma bosta face. E aí foi quedado e ficou ali o resto da noite, foi horrível, né? Essa luta não dá, pior de 2022. E a última categoria aqui, antes da gente passar para a opinião dos membros do canal, Renato, é o nosso Hall da Infâmia, né? A gente tem, anualmente, a gente inclui aí uma pessoa no Hall da Infâmia, do sexto round e temos três opções aqui, já adianto que inclusive eu estou fazendo um trabalho para mim, porque quem não ganhar aqui vai receber o abraço da Cobrinha no horário, já está facilitada a minha vida e temos três opções aí, três duras, viu? Essa, acho que talvez essa seja a categoria mais disputada até aqui. Temos o James Krause, que é o treinador apostador, que acabou desbaratando. Sabe que o atleta está lesionado e aposta contra. Exato, desbaratou um negócio que até o FBI já está envolvido agora para investigar o gênio do crime, de fato, ele não só comete o crime, como ele gera prova contra ele mesmo, ele vai no programa do Ariel Reuner e conta o que está acontecendo. É pior, não é como se ele tivesse apostado contra o atleta, ele tem um serviço de dicas de aposta. Se bobear, ele machucou esse cara de propósito, o cara vai estar, estou sentindo que ele vai estar machucado amanhã. Esse é um grande campeão. Deu uma paulada na perna do cara sem querer, né? Porra, que animal. E o Askar Mozarov, que é o falsificador de cartéis, o cara que entrou no UFC com o cartel 21-5 e saiu uma luta depois com o cartel tipo 13-9, descobriram um monte de luta falsa. Nem o nome dele não é Askar Mozarov. O cara não tem nada que é verdade ali, bicho. Ele tinha aquela tatuagem falsa do Conor McGregor ainda. Que coisa tenebrosa, assim, um dos casos mais bizarros e ter chegado ao UFC com isso, cara. Isso acontece, falsificar cartel, e tal. A gente já viu isso. Mas, cara, no UFC é assustador que tenha acontecido. E, por último, o treinador do Iri Pro Haska, que fez um curso de medicina no YouTube. Pagou aí 10 reais, ficou assistindo uns vídeos lá no Only Friends, lá Only Friends, sei lá que, pô, Close Friends no Instagram do cara. Curso de medicina e falou, cara, a hora de testar é agora. O ombro do Iri Pro Haska machucou, eu vou colocar no lugar aqui porque eu estudei essa porra. Eu vi aí 3 horas de vídeo. E, porra, regaçou o ombro do Iri Pro Haska de uma forma que o médico do UFC falou que nunca tinha visto uma lesão tão feia. Então, são esses os 3 aí que estão concorrendo por uma vaga seleta no grupo dos piores dos piores, que é o nosso Hall da Infame. Cara, olha, essa categoria tá muito acirrada, bicho. Tá muito acirrada. Eu tô na dúvida que... Cara, tô numa dúvida cruel, cara. Tinha que cortar em 3 essa estatueta porque, meu amigo, papagaio, bicho. James Krause, Askar Mozarov e o treinador do Pro Haska, um tirou o título do cara, o outro falsificou o cartel na cara dura. Eu narrei a luta desse maluco aí. Foi difícil, cara. Foi difícil apurar o embrólio todo que ele se meteu, aquela confusão toda. Cara, foi difícil. E o James Krause, pô, tá de brincadeira. Cara, não, vai pro James Krause porque o que ele fez foi muito grave. O cara foi banido. O cara fez com que todos os atletas que treinavam com ele tivessem um contrato rompido, né? Quebrado por conta dessa situação. Então, vai pra esse monstro aí da inteligência ao contrário do James Krause, né? Ele tá de brincadeira. O treinador apostador. Esse cara tá de sacanagem, só pode. Então, vai pra ele. E pelo dano, né? Que ele poderia causar pro esporte como um todo. Ele poderia, cara, ele poderia falir com o negócio inteiro, né, cara? Do MMA, né? Cara, ele podia quebrar sem sacanagem. Podia quebrar o esporte. Podia quebrar o UFC, cara. Sim. Não é brincadeira, não é exagero, não. Podia realmente ter quebrado o UFC. Não só o UFC, ô Carrano. É porque você vai pro saco, o MMA vai pro saco junto, né? É isso, pô. É isso. Então, vai pra esse... Imagina, André, você acabou de ser contratado e recebendo a notícia que não terá mais o UFC. Irmão, eu vou... Acabou. Eu vou lá pra Minas... Acho que esse cara é de Minnesota, né? Acho que de São Paulo. Não sei de onde esse cara é, mas eu caço ele, meu irmão. Eu vou atrás dele com uma basura. Assinando o contrato, os caras vão... Eu preciso assinar mais não que deu ruim aqui. O James Krause cagou na retranca. Imagina. A ordem das coisas... Tipo assim, o treinador do Iri pro Rasca não foi o treinador que machucou o ombro. Ele só piorou as coisas e o cara vai se recuperar, fazer fisioterapia e voltar a lutar pelo título. O Mozarov é um 7x1 que não foi tão longe, né? Fez uma luta apanhou... O cara falsificar pra apanhar, então, assim, né? Beleza. Ludibriou o matchmaker, apanhou e tá fora. Já foi cortado. Agora, o James Krause, ele conseguiu a proeza de ter que vender a participação dele na academia, né? Pra os atletas ali não serem expulsos do UFC. E ele conseguiu a segunda proeza de um evento chamado James Krause MMA mandar uma carta aberta dizendo que não tem nenhuma filiação com o James Krause. O evento dele não quer ter conexão com ele. Então, esse cara, assim... Ele fez a mesma pós-graduação no MBA de gestão de carreira lá do Hans Etkmaev, né? Não, ele não fez não, André. Desculpa, mas ele ministra aulas nesse curso. Você tá de sacanagem. Ele é, porra, ele é, tipo assim, doutor honoris causa nessa porra. Não tem condição. Esse do James Krause aí do evento é fodido, né, cara? Era outro James Krause, gente. Não era esse, não. É, não, assim, o que ele... Tipo, assim, a carreira dele acabou de uma forma... O Dana White vai, entendeu, expor a cabeça dele em praça pública de uma forma que ele não tem mais pra onde ir. Ele vai ter... A carreira dele relacionada à MMA nunca mais. Esquece? Treinador, lutador, empresário. Ele terá que trabalhar em outra linha de trabalho. Ele matou completamente a possibilidade de atuar no meio do MMA como qualquer coisa, né, pro resto da vida dele. Simplesmente assim. Então, eu... Tem que ir no James Krause, não tem jeito. Eu vou concordar com vocês. Acho que o James Krause foi a proporção que tomou a cagada dele. Foi, de fato, a maior de todas. Então, tá aí o nosso indicado ao hall da infâmia do sexto round 2022, o queridão James Krause. Beleza, pessoal. Vamos embalar aqui com as opiniões dos membros do canal do sexto round. Graças a Deus, acabou o tempo de geladeira. Ficamos 15 dias aí com esse segundo strike sem poder postar nada no canal principal. Recorremos ao meu canal pessoal, Renato Rebelo 6, que será um outro canal no YouTube daqui a alguns meses. Então, você já pode ficar inscrito lá também. Mas agora, estamos de volta ao sexto round e pedindo opiniões dos nossos membros, os resilientes guerreiros que não nos abandonaram. Será que tem algum membro lá ainda, Carrano? Será que... Tem, pô. Será que durante essa tormenta, essa tempestade, o pessoal continuou lá pagando os sete reais nos ajudando? Eu vou ver aqui. E agora que ficou mais forte a relação, pode ficar tranquilo. Ah, maravilha. E os membros também já avisam que a live dos membros não rolou esse mês por motivos óbvios. E eu estava pensando em fazer essa semana, mas fazer dia 30, dia 31, acho que não vai ter muita gente participando. Então, vou fazer na primeira semana de 2023, na primeira quinta-feira, e vou dar uma turbinada, vou botar mais prêmios para vocês, tentar fazer um conteúdo novo também, para quem ficou aí ser agraciado, porque agradeço muito vocês que não nos deixaram sós nesse momento. Mas chega de emoção, vamos ler aqui a opinião dos membros. O cachorro, destaque negativo do ano é o YouTube, que não valoriza vocês. Não vou comentar, porque senão leva outro strike. Anderson Oliveira, só queria desejar boa sorte para toda a equipe do 6º round, porque o YouTube é sacana. Feliz festas para vocês. Também não vou comentar Anderson Oliveira, mas eu já estar, eu estar lendo aqui já é um comentário, né? O 15-12-1 Duncan, Glover e Charlinho foram de doer. Fora do octógono, Connor falando muita merda e triplicando de tamanho sem ser testado pela ousada. Para ele, esses foram os piores do ano. Fábio Oliveira, parabéns à equipe do 6º round, mesmo o YouTube sacaneando vocês, não deixou a entrega de grandes matérias, qualidade sempre. Obrigado, meu amigo. O momento mais doloroso foi a derrota do Charlie, segundo o Senna PK. O R2P Black Cat, a joelhada voadora do Calvin Catar no Arnold Allen e as lesões do Aspinal, do Ortega e do Dilachó são dignas de menção honrosa. O Felipe Pereira, pior do ano foi a quantidade de falta que o André Azevedo teve no podcast. Quantidade de pachecada sem abraço é absurda. O cara quer mais o André Azevedo e nós concordamos. O Felipe Caldazo, o pior do ano foi o YouTube que deu dor de cabeça para a gente. Menção honrosa para o segredo do galã de Interói que não avisou em primeira mão aqui que vai para o Fight Pass. Parabéns. É, não podia, né? É, o Jaburanga 636, a eterna novela de John Jones. Acho que ele nunca mais volta no octógono. É, o Lucas Xavier, destaques negativos, moderação do YouTube, Kevin Holland. É, o Yuri Santana Gomes, treias mais arrastadas, John Jones no peso pesado, o canal novo do Renato. Matheus Rezende, o destaque negativo do ano até agora foram as mortes dos lutadores, né? Rumble, Bona, Theodorou, também as decisões questionáveis. Pois é, né? Três caras aí, jovens, faleceram nos últimos quatro meses. Fiz resenha ontem sobre o Stefan Bona. Complicado, né? Caoa Silva, ponto negativo foi a permissibilidade da ousada com o filhote do Dana White. Mal que oitenta e nove. Pior do ano foi o YouTube caçando o seis round porque de dez vídeos que vejo, cinco tem promoção da mesma empresa e nenhum foi barrado. Pois é, essa foi uma das reclamações que eu fiz, mas é isso mesmo, né? Vida que segue, né? Parece que é só com a gente mesmo, mas o que eu posso fazer? O Mr. Danilo D2. D2, né? Isso deve fumar. Bom, a pior do ano foi a Kyla. Mostrou que só tem uma estratégia e não tem tanto gás para a elite do MMA feminino. Larissa é boa demais e nova. O Gabriel Areia, destaque negativo do ano dois strikes no canal. Nem me fala. O Ciência do Combate, maior decepção de 2022 para mim foi o Marlon Moraes. Pois é, que teve um ano da... Podia estar naquela categoria, né, Carrano? De pior ano. Verdade. De andar para trás, né? O Marlon perdeu no UFC, saiu do UFC, aposentou, desaposentou, voltou para a PFL e perdeu de novo, né? É, foi nocauteado, né? Pelo Xemão Moraes. Foi nocauteado pelo Xemão. O clássico da família Moraes. Lucas Balugani, destaque negativo foi o Paulo Borrachinha, que definitivamente... Acho que definitivamente todo o hype dele foi pelo ralo depois da apresentação contra o Luco Ocaldi. Eu não entendi essa do Alisson Rodrigues. Pior do ano ainda é o Lucas Carrano. Parabéns, queixada. Pô, eu entendi, né? Para humilhar o trabalhador brasileiro, pô. É isso. A gente não tem um minuto de sossego. Olha, muita gente falando aqui do Charles, né? Que foi o momento de desapontamento do ano. Jonathan Gias, o YouTube, sem dúvida. Thiago, é... Zanelato, garfada do Playmobil. É isso. Aí o Felipe... Para terminar, o Felipe Silva, 35,90, YouTube e Tite. Pior história. Porra, essa aí... Essa não dá para discordar. Fechou numa ótima nota. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Terminamos aqui o Seixo Round Awards. E qual é o seu abraço da cobrinha honorário do ano? Cara, então, eu já tinha adiantado isso, né? Que eu ia aproveitar a pauta. E quem não recebesse o Hall da Infame merecia pelo menos o abraço da cobrinha honorária. Então, vai para o Askar Mozarov. Eu ainda acho ele pior. O treinador do Iri Pro Haska, pô, foi uma merdelia, assim, fenomenal. Mas o Askar Mozarov, embora o dano tenha sido para a própria imagem dele, para a carreira dele, etc e tal, é uma coisa de louco, né, cara? É o tipo de história que se contar, ninguém acredita. Daqui a 10 anos, quando forem falar que um cara entrou com um cartel falsificado, que perdeu quase metade das vitórias, que, pô, adicionaram três derrotas. O nome dele não é o nome que estava lá. Ele vai falar assim, não, era amador o esporte nessa época? Porque ninguém vai acreditar numa coisa dessa. Então, fica aqui o abraço da cobrinha honorária 2022. Vai ser conhecido como o ano do Askar Mozarov. Meu querido André, um grande abraço para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo, porque não teremos outro podcast antes de 2023. E um beijão aí na família. O bicho está pegando, né? Agora, dois filhos pequenos, mas com um salário poupudo. Rapaz, o senhor é um cara de pau, né? Olha, tá, o negócio está brabo aqui, vou já pedir uma licença aqui, vou saindo para ajudar aqui com as crianças, que o negócio está complicado, leozinho de férias, criança chorando, muita cólica, muito cocô, muito, porra, o negócio está bonito aqui. Mas em breve você vai saber o que é isso, Renato. Seu neném está no forninho aí, em breve você e dona Camila vão saber. Em quantos pau você faz uma canoa, meu camarada? Várias madrugadas sem dormir, eu vou aproveitar para deixar um abraço para toda a audiência do sexto round, hoje não tem abraço especificamente para um, eu deixo para todo mundo e agradecer a todas as mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais, seja nas minhas redes sociais ou nas redes sociais do UFC Brasil, do UFC Fight Pass, a recepção da galera foi uma coisa assim, fantástica, surpreendente, sabe? Fiquei muito feliz das pessoas estarem satisfeitas com a equipe que se formou e com esse projeto novo do UFC no Brasil que eu tenho certeza que vai bombar demais, vai ser um momento muito importante para a empresa aqui no país, eu estou muito honrado de fazer parte desse time e perceber o carinho e a aprovação como um todo das pessoas, sobre a nossa participação nesse projeto do UFC Fight Pass, um feliz Natal para todo mundo atrasado, um feliz Ano Novo, um beijo no coração Carninho, beijo no coração do Renato, amo vocês meus amigos, estaremos de volta em breve, um beijo no coração de todo mundo que nos ouve. Beleza meu amigo, a Recíproca é verdadeira e embalamos essa edição aqui com um feliz 2023 para todos vocês, uma boa virada e até a primeira segunda-feira do ano que faremos projeções, vamos prever o futuro do que vai acontecer na MMA só para vocês deixarem guardados e humilharem a gente no final do ano que vem. Beleza? Tchau, tchau, estamos de volta no sexto round.